Depois de um brilhante mandato com conquistas e inovações, o Presidente 60 da Federação Angolana de Andebol deverá, de acordo com a Comissão Eleitoral, concorrer sozinho à sua própria associação face à não existência de mais candidatos. Para José Joaquim do Amaral e Silva Júnior Maninho, o não surgimento de outras candidaturas significa que a família de Andebol deposita confiança no seu projeto. Nós estamos a terminar este mandato com um sentimento de missão cumprida. Nós logramos aquilo que nós tínhamos proposto fazer em 2020. O facto de não terem surgido outras candidaturas significa que o nosso projeto está no bom caminho, significa que os companheiros do Andebol, a família do Andebol, decidiu dar mais um voto de confiança e nós sentimos esta moção de confiança vinda de vários quadrantes. E não ter havido, não ter surgido uma outra candidatura significa, sobretudo, que a família de Andebol confia neste elenco e nós agradecemos o voto de confiança e prometemos fazer mais e melhor. Para o segundo mandato, Maninho pretende melhorar o que de bom fez e concretizar o que infelizmente não conseguiu materializar. Nós considerarmos que o nosso mandato foi positivo. Nós acreditamos que ainda há muito por fazer, muito para concluir no próximo mandato. Nós temos um plano de desenvolvimento estratégico que será seguido de planos operacionais anuais. Concretamente, nós precisamos de resgatar, ainda temos que fazer um esforço para resgatar o Andebol da classe masculina. Nós acreditamos que temos bons atletas na classe masculina. Fizemos o nosso esforço de ter melhorado a classificação, mas infelizmente foi das partes que não fomos bem-sucedidos. Nós não perdemos a esperança, vamos apostar mais uma vez no resgate do Andebol da classe masculina. Vamos novamente solicitar aos fazeiros Andebol para que possamos fazer campeonatos nacionais no escalão sênior com mais de uma concentração. Sabemos das dificuldades de ordem financeira que os clubes têm, mas vamos trabalhar com os clubes para podermos, ao nível nacional, também dar o maior número de jogos aos atletas. Por falta de outras candidaturas, José Joaquim Amaral e Silva Júnior Maninho deverá concorrer sozinho para a sua própria sucessão. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.